Há algum tempo atrás, no nosso país, o sarampo já estava erradicado, mas a situação mudou nesse ano, até porque o número de casos aumentou muito mais, principalmente em São Paulo, o que gera uma grande preocupação para a saúde do nosso país. Nós procuramos a Clênia Bonfá, ela é enfermeira e hoje representa aqui a clínica da mulher, falando para a gente sobre esses casos. Clênia é muito preocupante, porque o sarampo é uma doença que, como a gente falou, estava erradicada do nosso país, mas hoje está chegando novamente, e a preocupação dos pais tende a aumentar ainda mais de toda a população, na verdade. Hoje é uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde em relação à infecção pelo vírus do sarampo, principalmente em São Paulo. Nós temos a última reportagem que a gente viu, foram de 484 casos de sarampo confirmados em São Paulo. E eles acreditam que essa entrada do vírus no país, novamente, depois de quase considerado erradicado no nosso país, essa entrada foi pelo Porto de Santos. Não tem um estudo que comprova, não tem uma prova cabal disso, mas acredita-se que essa entrada desse vírus foi pelo Porto de Santos. E o Ministério da Saúde está muito preocupado com isso e está fazendo a vacinação, não só mais em criança, principalmente em São Paulo, mas em adultos. Eles estão vacinando, eles querem fazer uma vacinação em massa contra o vírus do sarampo, porque é uma doença que mata, né? Matou muita criança há muitos anos atrás e hoje em dia já não mata mais, mas se continuar essa epidemia, esse surto de contaminação pelo vírus do sarampo, pode voltar a matar a criança, né? Então essa preocupação é muito grande. Uma dúvida, Clene, é que as crianças até 9 meses vacinam contra o sarampo. Então os adultos que hoje estão com sarampo são os que não se vacinaram ou não tem nada a ver? Explica pra gente. Não, esses adultos provavelmente foram vacinados, mas como esse surto aconteceu, então acredita-se que pode ser um vírus diferente, então um vírus mais resistente, né? Ou essas pessoas que foram vacinadas hoje já não conferem mais imunidade, Então estão fazendo a revacinação dessas pessoas para garantir que essa contaminação, que esse surto pare por aí, né? Para fazer um bloqueio, na verdade. Tem sintomas da doença? Tem, tem sintomas. Febre alta, aparece o que a gente chama de petequias, que são os pontos vermelhos no corpo, né? E assim, uma prostração muito grande. E tem vários sintomas. Quando a pessoa sentir qualquer tipo desses sintomas, mesmo que seja adulto, tem que estar procurando, então, a unidade básica, procurando o médico. Isso. Se há um caso de febre ou algum aparecimento de manchas vermelhas no corpo, que a gente pode ser confundido até com a dengue, porque são a mesma, mais ou menos, parecido com aquelas petequias, aquelas manchinhas vermelhas que aparecem com a dengue. Então procure o médico imediatamente para fazer o diagnóstico. Kleine, essa vacina que as crianças acabam, que acaba sendo oferecida às crianças, ela tem a mesma eficácia no adulto? Tem a mesma eficácia. A mesma eficácia. E mesmo depois da pessoa adulta ser contaminada com sarampo, ela já pode tomar a vacina depois de já ter sido contaminada? Precisa de um tratamento? Como funciona? Não, a vacina só tem que ser feita antes da contaminação. Uma vez que você se contaminou, já confere imunidade. Porque o vírus foi inoculado e aí você desenvolveu a doença e conseguiu se livrar dela, então já confere imunidade ali. Porque a vacina é isso, né? Você introduz um vírus vivo, atenuado, mas para você conferir a imunidade. Então se o vírus foi introduzido de uma outra forma, você desenvolveu a doença, isso já confere imunidade ao paciente. Nós sabemos que na região sul, sudeste, é onde está tendo alguns casos aparecendo agora recentemente. Na região norte, nordeste, há algum caso? Não, não é do conhecimento da gente. Se há algum caso, não foi feita a notificação. Eu não tenho. Na vigilância epidemiológica, que é onde eu trabalho, não chegou nenhuma notificação em relação a esse caso. Principalmente em Rolim, não tem nenhum caso. É só manter. É só manter a vacinação em dia das crianças, né? E uma vigilância maior em relação a isso.